Vida é boa e a gente reclama Só falta ganhar dinheiro, o resto nós temos E aí, povo meu! Ferreira de novo, atualizou! Então, esse aqui é o lugar que a gente tem que parar Mostrar a documentação e brul, brul, brul Eu fiz isso na entrada, mas agora eu tenho que fazer na saída também Rapaz, deu em nada Deu em nada Tô tranquilo, perfeito Eu achei que essa viagem ia ser mais curta Mas, minha, tu não checasse de novo a distância Já essa viagem aqui Precisa ter um papão Pra distância Tá pagando Mais de 4 dólares minha Mais de 4 dólares mesmo Então, quase 4,50 Uh, tá ruim, tá ligado? Mais Tu sabe Eu queria mais Mas, tá de boa Meus amigos Meus queridos Deixa a gente chegar na highway Que a gente mete mais bronca Conversa uma besteira Fala a prozinha a respeito do Do que aconteceu aqui quando eu cheguei Né? Então, eu vou Porque eu fui Porque se eu não fui Eu não sei É uma complicação tão grande Que eu me perco nas merda que eu falo Tchau Fala, fala galera Como é que tá vocês? Olha que vista maravilhosa Dá uma sacada aí Não pega pro cabelo não O cabelo tá Só uma murcha Mas, o louco aqui é só pra vocês dar uma sacada Vem que massa Não é bonito Isso aí No cabinho, né? Dá uma olhadinha Não sei qual Vem que o patinho da lagoa Vai ficar limpeza Dá uma olhadinha aí É Os cabelos viajados um dia Vocês são paisagens Loucura, loucura, loucura Aquele caminhão é muito doido Entendeu? Então, vamos embora Eu vou embora Vou deixar vocês verem mais um pouquinho ali dentro Cara, fez o negócio e não quer vir, né? Então, eu vou chegar lá no lugar do meio ali É, agora é assim É É, coisa boa, coisa ruim O que que Deus derromper Não existe mais aquele negócio de separar a vida Só existe coisa birrida É Devolver os estresse também Os perrengues E ficou feliz, ficou feliz Eu tive aquele vídeo Viva Ah, tchau A pareia da pareia era meia-noite Numa até quatro horas da manhã E... Ó, trinta minutos aqui Ainda bem que eu fiz isso Já achei que ia sair em cima da aula Sabe o que eu descobri? Só que não Que eu cheguei aqui Quatro e quarenta e cinco E disseram pra mim Que eu tinha que voltar às cinco Você acredita? Aí fui fazer umas coisinhas Não foi coisinha não, né? Eu fui ali embaixo Deu balão e voltei São cinco horas da manhã Deu balão e voltei Cinco minutos depois Deu balão e voltei Não é engraçado Deu balão e voltei Deu balão e voltei? Não A balão? Obrigado É Tá Eu achei Mas não Um segundo Um segundo Tenho Deu balão Eu toso mais tudo da que você me falou Nunca Deu balão Deu balão Eu utilizo Porra, murchardão Tá cedo pra caralho Vou tá mexendo o saco com isso aqui agora, velho Faz isso não, que Aí não rola Mandei, hein, senhor Isso aqui é o local O quarto local Vamos nessa O cara mandou multar aqui Eu vou multar onde que eu quiser, hein Eu sei que eu sou preguiçoso Mas vamos lá, a gente tem que ver se Precisa dar uma varridinha, sabe Eu não varri esses três semanas todinha Aí eu vou ver se precisa dar uma varridinha Tem vezes que a gente chega num lugar desse Aí não varri Ele não aceita o trailer Por causa de uma besteira Sabe Aí eu vou lá ver Foi mal aí, porque eu tô tentando pegar as coisas aqui ao mesmo tempo Aí vamos lá dar uma sacada Como é que tá esse trailer Te vendo, dá uma varridinha bem rapidinho Entende? Sabe como funciona a trabalhada? Então vamos ver Deixa eu botar vocês em algum lugar Que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Espera aí, deixa eu botar aqui Não vai funcionar Deixa eu botar a primeira luva aqui Não é aquele menino com o meu nome? Aquele Luva de pedreiro? Nem sei quem é, velho Mas o cara é famoso Tá sujo pra caramba Vamos dar só uma varridinha Sujo, 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 sujo mesmo não Mas dá pra dar uma varridinha Deixa eu ver se eu consigo encaixar o outro Espera aí E aí Fala, fala povo meu! 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 Fala povo meu! Fala, 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 fala povo meu! Fala povo meu! Fala, fala povo meu! Fala povo meu! Fala, fala povo meu! 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 Fala, 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 fala povo meu!